Com o objetivo de conscientizar a população sobre uma das doenças que mais matam no mundo, a Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Cacoal deu início a campanha Dezembro Vermelho. Nós estamos comemorando os 30 anos da luta contra a AIDS, né? Então assim, é um movimento importante para o Brasil, já passamos a fase de preconceito e hoje o importante é a adesão ao tratamento. O tratamento é gratuito. Hoje você chega numa unidade básica de saúde, você com 40 minutos, você tem um teste rápido já realizado. No mesmo momento, esse profissional, ele já entra em contato com o SAI, já encaminhando esse paciente no mesmo dia para que a gente já dê o acompanhamento dele necessário e o medicamento, que é o mais importante, que é o medicamento de graça pelo Ministério da Saúde e fazendo o acompanhamento de cada seis meses de carga viral desse paciente para avaliar o número de vírus circulante no organismo dele. A partir de três meses que ele já iniciou o tratamento, essa supressão viral, esse número de vírus, ele já abaixa para zero com um novo medicamento do Ministério da Saúde que foi lançado em 2017, que é o Dolutegravir. Então hoje um paciente, ele chega no serviço em menos de 30 dias, ele já está em tratamento e em acompanhamento. A enfermeira ainda explica que os pacientes de soropositivo do município estão sendo acompanhados e recebem todo o aconselhamento sobre a doença. Nossos pacientes, nós temos 100% dos nossos pacientes em acompanhamento mensal, retirando medicação. Eles estão 100% com os exames de carga viral, que é realizado a cada seis meses, 100%. Nós estamos com os cartões de vacina desses pacientes em torno de 60% organizado, que essa é a meta para 2018. Então assim, o nosso trabalho no SAI, ele é um trabalho que ele está voltado ao nosso paciente, ou ao nosso cliente, né? E a gente está aqui para acolher, porque ela, a gente sabe que hoje, ela virou uma doença crônica, né? Então é uma doença que você necessita fazer um tratamento, um acompanhamento legal e sem problema. Durante a cerimônia de abertura da campanha, a Secretaria de Saúde recebeu dois veículos. A secretária aproveitou para informar a população que todas as unidades básicas de saúde estão fazendo o teste rápido, gratuito. A gente hoje, comemorando, né, a questão da conscientização no dezembro vermelho, nós aproveitamos para entregar um doblô para o serviço de atendimento especializado aqui nosso, que vai acompanhar as vacinas e todos os tratamentos necessários para os pacientes com AIDS ou e outras enfermidades nesse programa. E aproveitamos também para entregar uma caminhonete para a vigilância ambiental para fazer todo o trabalho necessário com os nossos animais. Hoje nós estendemos para todas as nossas dez unidades básicas, todo o teste rápido é feito imediato, você só chegar lá, pedir para a enfermagem, quer fazer, vai passar pela consulta, seu resultado sai na hora. Em redes particulares, nós também estamos distribuindo, os hospitais particulares de Cacoal fazem isso aqui. E aquele que é paciente que precisa do nosso serviço de acompanhamento aqui no SAI, é só vir, é um tratamento muito sigiloso, nossa equipe está preparada, a gente recebe em meio de acompanhamento de 220 pacientes, não só de Cacoal, mas de toda a região e às vezes até de todo o estado. A prefeita Glaucione Rodrigues também esteve presente e falou da importância da campanha. Eu realmente posso falar sobre o assunto, porque eu acompanho aqui em Cacoal há 20 anos, essa programação que era o DST AIDS, hoje é o IST AIDS. E o controle muito rigoroso, a tendência nossa era aumentar significativamente, triplicando aí a cada ano praticamente. Nós tínhamos um mapa há 20 anos atrás, se não tivesse esse controle, com o passar de alguns anos, a população estaria aí quase toda tomada. Graças a Deus, foi feito um trabalho grande nessa prevenção aqui no nosso município, a servidora, a enfermeira Ivani, à frente desse trabalho e nossos pacientes estão controlados. E o preventivo, bem divulgado, bem trabalhado com os nossos jovens e levando a sério, para que a gente realmente possa ter esse controle. Então, está de parabéns toda a nossa equipe, uma equipe preparada, que já luta por isso há 20 anos.